O Cool Training é um treinamento muito importante e especial que estamos aqui fazendo em cooperação com a BFS e já temos treinado centenas de pessoas aqui, técnicos do mundo inteiro. Mas pelo Brasil já temos a segunda turma exclusiva, só organizada pelo Brasil em português. E estamos trabalhando com o Ministério do Meio Ambiente do Brasil para a implementação do projeto do Plano Nacional da proteção da camada do ozônio, o PBH, e esse projeto é financiado pelo BMCET, o nosso Ministério de Cooperação Econômica e de Desenvolvimento. O Cool Training é um treinamento muito bom e sempre um pouco de pressão para as pessoas. Tem muita informação em dois meses e, porque é sempre um contexto internacional, que é um treinamento muito importante, para que as pessoas se sentem melhor aqui no treinamento, se sentem bem-vindos, e se o nosso conhecimento e se expõem no mundo, o que o treinamento é um treinamento muito bom. Para nós está sendo uma oportunidade muito interessante como professores, porque aqui na Europa, na Alemanha, eles têm uma experiência muito grande de um mercado com propano e com CO2, que nós ainda não temos no Brasil. Então, estar dentro desta faculdade, conhecendo os laboratórios, com toda a experiência profissional dos professores, vai facilitar muito, principalmente na questão de segurança, de como trabalhar e trazer uma boa eficiência para os equipamentos. Vamos conseguir difundir isso com os nossos alunos. O professor Raina tem muito conhecimento técnico e prático, então o curso está sendo bem interessante com teorias e oficinas, então estamos aprendendo muita coisa. Eu acredito que possa incentivar outras mulheres a participar e entrar na nossa área de ar-condicionado. Essas tecnologias em base dos refrigerantes naturais são os mais sustentáveis do nosso ponto de vista, porque quase não tem impacto ao clima e não tem nenhum dano para a camada do ozônio. Mas temos um desafio para o técnico, a técnica, que precisa saber como mexer com essas substâncias, porque são inflamáveis, por exemplo, tóxicos, e por isso é muito importante ter um bom treinamento, um treinamento de qualidade para assegurar, então que o técnico, a técnica está segura e também o equipe, o end-user, ao final. A utilização dos fluidos naturais hoje é uma realidade, é o nosso futuro, a retirada dos fluidos que causam tanta contaminação durante tanto tempo em nosso planeta, principalmente os fluidos que são utilizados hoje no Brasil. Então nós estamos levando a nova tecnologia, o futuro, e o futuro é os fluidos naturais. E aí E aí E aí